Essa semana começou mais uma edição da Fazenda. E como eu nunca falei desse reality pra lá do Estapafurdo e aqui no canal, vamos relembrar hoje os maiores barracos, aquelas tretas mais absurdas que já rolaram nas primeiras edições da Fazenda. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista de carteirinha, já capricha no like aqui embaixo. E se você chegou agora nesse canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se que rolam vídeos como esse, de segunda a sexta-feira. Vamos então relembrar os maiores barracos que já rolou na Fazenda principalmente nas primeiras edições que eram os mais hilários. Então, bora pro vídeo! Começando por um embate épico entre Fábio Arruda e Ana Paula Minerato que usou a técnica milenar da quase-cabeçada do Kleber Machado. Você mandou isso? O que daria? Eu não posso comemorar? Você é desagradável. Você é chata. Você é insuportável, meu amor. Você é chata e desagradável, tá? Me dá uma cabeçada. Dá sua macaca. Dá uma cabeçada em mim. Cadê? Cadê? Dá a cabeçada em mim. Vem me dar a cabeçada. Vem! Vem! Sua rampeira! Sua rampeira! Cadê? Cadê? E vamos esquecer do confronto entre Lu e Rita Cadillac com o direito à gritaria e muita baixaria. Você tem que ter pergonha das duas atitudes. As tuas atitudes é que é coisa de doida. Mas é de doida mesmo. Eu até agora calei minha boca. Até agora eu calei minha boca. Mas chega! Sem caráter. Eu tenho caráter? Você não pensa que é o quê? É mesmo? Quem você pensa que você é? Eu sou eu. Graças a Deus eu não sou nenhum de vocês. Quem você pensa que você é? Por acaso. Eu não morro. Não sou eu que sou louca. Você não vai bater no que eu sou doida. Você expulsa. E como todo bom barraco, teve aquelas frases marcantes que eternizaram esse momento. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Gente, vocês são nojentos. No fim das contas, a cara do Yuji resume bem assim nós assistindo essa treta toda. Na verdade agora que vi que eu incomodo horrores, eu vou aproveitar. Eu me divirto. Ah, mas você pode ficar tranquilo que tem um pouquinho de mágoa pra todo mundo, tá? Não. Beijo, Brasil. É, vai. Tá com pau, Nuri? Agora uma das minhas tretas favoritas da história da televisão brasileira. Del Becker, a lenda da fazenda versus Fábio Arruda. Mal dia raiou e os dois já começaram o fight. O galo tá tentando há três horas acordar o Fábio. O Fábio aqui não acorda nem com um galo na cabeça dele. Ele não acorda. Ih, o cara acorda de mau humor. Meu Deus. O que que é isso? Eu que falo palavras de baixo escalão. Meu Deus. Escalão, escalão. É um animal, tia. É um ator medíocre. E assim, falem o que quiser do Del Becker. Mas na arte de irritar o próximo, ele é mestre. Falei, ué, quem é esse sujeito que tá aqui no meio da gente? Que coisa horrível. Que trazer um cara que é um nada. Pra cá. E ainda acorda meio dia achando que tá de férias. São meio dia? Tu acha que tu tá de férias aqui? Aqui, ó. E, pô, se você teve um dia ruim, sei lá, tá com uns problemas de mau humor, é só assistir essa treta que é impossível você não cascar o bico. Você não é um cara culto que estudou nos Estados Unidos e não consegue discutir com um atorzinho medíocre? Estados Unidos, esse que você nem conhece, inclusive. Não conheço, meu querido. Não conheço, por falta de dinheiro ainda e de tempo. Dinheiro você não vai ter nunca. Você é muito ruim. Eu vou. Você é muito ruim. Não, eu não sou um péssimo ator. Você é um péssimo ator. Ordenar a vaca, ô, Pedrão. Ordenar, débil mental. O cara acorda meio dia achando que tá de férias com um mau hálito. Que, nossa senhora, cara. Eu nunca vi você na minha vida. O que você faz? Você faz comentários chiques? Ou não sei o quê? O que que é? Eu nunca te vi, cara. Tu é um nada. O Brasil inteiro falou. Quem é esse, cara? Quem é esse? O que que ele é? O que que é esse, cara? O palco, meu. Mas essa treta aí do Fábio, que o Theo Becker não teve agressão, né? Foi uma quase agressão. Essa aqui teve agressão de verdade. Os peões se juntaram pra tirar a vaca do brejo e Dado aproveitou o alvoroço pra dar uma bela chicoteada ao melhor estilo Beto Carreiro na Cacunda do Miro. Eu vou subir pra ir quando... Vai do lado, vai de vocês de um lado. Tô do lado, tem que estar minuto. Essa vaca também, meu irmão, não comeu hoje, não? Ai, ô! Tá louco, velho? Acertou. Acertou, c**** aqui! Ai, desculpa, meu. Gente, é trabalho, gente. O que que é, bro? Desculpa, meu. Desculpa. É trabalho, gente. Tá louco, seu tário. Calma, meu irmão, caralho. É um otário. É um otário, viu? Eu tava com uma raiva que não sei o que ia te acertar. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Tem muito que não, viu? Certo Carreiro! E algumas tretas são tão pesadas que poderiam ter acabado, tipo, o Fatality do Mortal Kombat. Eu tô falando do fuá entre Lucas e Raissan. Você tira a mão da minha... Abaixa a voz. Não, você tira a mão... Abaixa a voz. Ô, Lucas, para aí de causar toda hora, Lucas. Sabe por quê? Eu fico nervoso, assim. Você faz... O que que você faz? Hã? Mas se que adianta você falar que você faz... Daqui dois minutos você vai fazer de novo. Segura. Não, você não pode me segurar. Você não pode me segurar. Ô, Nath, você não pode me segurar. Ô, Lucas. Você não pode me segurar. Tá fugindo. Tá fugindo, ó. Vai fugir, é? Outra treta pesada foi o embate entre Alain e Rodrigo com o direito a pseudoagressão e tudo. E esse aí saiu o Faísca, bicho. Palhaço. O que que eu fiz? Idiota. Fala o que eu fiz, cara. Idiota. Cara, fala o que eu fiz. Fica quietinho, tá? O que que eu fiz? Fica quietinho. O que que eu fiz, cara? Fica quietinho. É claro que a convivência é um dos maiores motivos de barraco na fazenda. Nesse dia, Nicole e Vivi quase caíram no braço, porque a Nicole acordava cedo e incomodava os demais. Dorme lá dentro. Então não acorda, gente. A gente é obrigado. Ai, que saco. Tem hora pra dormir, tem hora pra acordar. Tá achando que é o quê? Aqui é a sua casa? E você tá achando que é o quê também? Você pode acordar. Eu não tô botando ordem em nada. Eu não tô botando em ordem em nenhuma. Só que você acordou todo mundo, c******o. Você acordou todo mundo. Tomando cama, tirando estrado. Acordando todo mundo. Ué, você quer acordar até o horário do porquinho? Eu tenho que acordar na hora do galo aqui. Acorda na hora que você quiser. Tá pensando que você é o quê, garota? E você? Você tá pensando que você é o quê? E você? A casa é sua? E a casa é sua pra você acordar? Não, eu não tô botando regra nenhuma. Não, c******o. Calem se, calem se, calem se, calem se. Vocês me deixam louco. Assim, pisar no pé do outro é agressão? Nos tempos de escola era agressão. O Roy, ex-menudo, esbravejou pro Diego e as coisas quase saíram do controle. E exagerar na cangebrina na festa e ainda tacar a cerveja no coleguinha é chamar a briga, né? Pois foi exatamente o que aconteceu entre Douglas e JP. Aí o Douglas achou que tava na novela, né? Começou a quebrar todo o ambiente. Sai da frente, Marcelo! Sai da frente! Então me bate dois! Me bate dois! Me bate dois! Me bate dois! Olha pra mim! Você tem quase 40 anos, filho! Você precisa comer 20 anos de arroz e feijão, hein? 20 anos! Eu não quero saber de briga hoje. Depois que aconteceu, né? E é claro que não poderia faltar uma das tretas mais icônicas da história da TV brasileira. Ele de novo, Tel Becker versus Jonathan. Tudo por causa de um banho demorado. É óbvio que isso aí só poderia terminar de um jeito. Quase pancadaria e frases que ficaram eternizadas pra sempre na nossa memória. Música Tudo por causa de um banho demorado. Música É, tem barraco que entrou pra história de todas as edições do programa. Você é moleque! Você é moleque! Frouxo! Frouxo! Moleque! Tu vai sair daqui com o apelido de Judas! Tu vai ser conhecido no Brasil como Judas! Tu viu o que aconteceu? Você falou pro Sérgio falando! Então não fala porque tu não viu, compadre! Não, vai gritar! Não fala porque tu não viu, meu irmão! Seu m****! Já passa! Bate! 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 Você pode usar uma trinta desavença! Ô Jota! Isso aqui é obra! Você acha que o peão fica fazendo pose pra fazer a tal do barro? Tem 5 horas que a gente tá aqui! Eu quero terminar! Eu acho que você tava brincando! E como sempre o motivo da treta é o mais relevante possível! Você não quer ajudar não atrapalha a Mara! Eu não tô atrapalhando não, tá? Ô modelo, fotográfica! O que que você tem contra modelo? Ô! O que que você tem contra modelo? Ele só fala assim! Fala qual preconceito você fala, vai ou modelo! Essa foi uma daquelas tretas Que uma pessoa que não tem nada a ver com o rolo Entra e aí piora a confusão Não para Cuida da sua vida Para de ficar julgando a vida dos outros Meu, você tava passando Parece que você não tava passando base na sua cara Pega, passa e vai, entendeu? Isso aqui é passa corrida Ó, tô passando base na minha cara Isso aqui pra mim é agressão Passa de novo Passa de novo, vai É claro que não daria pra falar de todas as tretas que rolaram na Fazenda Tem mais de 10 edições aí A gente pode fazer mais vídeos com mais Barracos Absurdos se vocês gostarem Se tiver bastante like, comentário Comenta aqui qual foi a sua treta preferida da Fazenda E quem sabe pode falar um vídeo 2 dessa série Se você curtiu, joinha, compartilha com a galera E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos de Barracos Absurdos Que rolaram na televisão brasileira Que a gente tanto gosta, né? É só clicar aqui ao lado e assistir Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Nojo aqui E foi Valeu